O Brasil esteve em evidência no cenário internacional no mês passado. Foram três viagens do presidente Michel Temer. Duas delas se inserem na busca por integração e livre comércio. Tudo para combater o protecionismo, ou seja, o fechamento dos mercados. Essas viagens foram para o México, onde ocorreu a primeira cúpula da Aliança do Pacífico e do Mercosul e para a África do Sul, que sediou a décima reunião do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Especialistas entrevistados pela TV NBR comentaram as viagens. É importante a gente ter em mente que mesmo com a conjuntura de instabilidade mundial do ponto de vista político, do ponto de vista das restrições como ocorre agora em relação à posição americana no comércio internacional. Mas o cenário nos últimos tempos tem sido de crescimento do comércio internacional acima do crescimento do PIB mundial e muito acima. E quem não embarca nesse bonde acaba ficando para trás. Então, as viagens internacionais do presidente, do chefe do Estado brasileiro, ela tem um papel estratégico nesse sentido, de colocar o país nesse barco de crescimento do comércio mundial e de construção de alianças que permitem uma sustentabilidade nesse crescimento do comércio brasileiro com o resto do mundo. A gente pode separar em um bloco. Mercosul, Aliança do Pacífico e BRICS, tem muito a ver com tentar construir um espaço de defesa do Brasil em um ambiente de guerra comercial entre Estados Unidos e China. E, nesse sentido, as viagens e as ações do presidente lá, bem como as declarações resultantes dessas participações nas conferências, estão construídas no sentido de, de um lado, dar ao Brasil espaço via Mercosul para a construção de uma interlocução positiva com a Aliança do Pacífico, com a finalidade de manter mercados abertos e de ampliar novos mercados para produtos brasileiros globalmente. De outro lado, com os BRICS, a construção e o aprofundamento da parceria, sobretudo no que diz respeito à utilização dos recursos do novo banco de desenvolvimento. E esses dois movimentos têm a ver com um grande objetivo, o objetivo de proteger o Brasil em determinado sentido, dessa guerra comercial e dos efeitos fundamentais dessa guerra comercial, cujo protecionismo é um dos principais. Essa visita é importante porque procura justamente reforçar essa adesão ao livre comércio, que eu considero como um dos motores da economia mundial. Vamos saber agora um pouco mais sobre a formação desses dois blocos, as relações entre eles e o que vem sendo feito para promover uma maior integração. Começando pelo Mercosul. Fundado em 1991, o bloco tem o Brasil como um dos seus estados-membros. Além do Brasil, são membros fundadores Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela, que aderiu ao grupo em 2012, está suspensa por decisão do bloco. Todos os demais países sul-americanos estão vinculados ao Mercosul como estados associados. Já a Aliança do Pacífico é o bloco comercial formado por Chile, Colômbia, México e Peru, para promover a integração econômica, tendo como foco o comércio internacional, especialmente com as economias asiáticas. Juntos, os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico concentram 80% da população e 90% do PIB da região. São também o destino de 90% dos investimentos externos na América Latina e Caribe. Os dois blocos têm relações sólidas e negociam acordos de livre comércio desde os anos 90. Mas uma aproximação maior teve início em 2014. Antes de cada grande encontro internacional, muita expectativa gira em torno das decisões que vão ser tomadas. Na cidade de Puerto Vallarta, no México, onde ocorreu a primeira cúpula da Aliança do Pacífico e do Mercosul, não foi diferente. Nos jornais e nas ruas da cidade, a reunião foi destaque. E quem acompanhou a participação do Brasil na cúpula foi a repórter Paola de Horte. América Latina, uma região com um passado histórico comum à colonização da Península Ibérica e que sonha em ter também um futuro compartilhado. Que o diga o povo mexicano. Mesmo em outro hemisfério, falando outra língua, a primeira coisa que os mexicanos dizem quando se perguntam sobre o Brasil é Os brasileiros são nossos irmãos. Somos irmãos. Os brasileiros sempre são bem-vindos ao México. Somos irmãos, diz Felipe Garcia. E não só isso. Ele acha que os países deveriam se aproximar ainda mais, sobretudo na área do comércio. O Tratado Livre de Comércio com o Brasil deve implementar-se para que tenhamos a oportunidade de conhecer os produtos e vocês conheçam os nossos. E é aqui na cidade de Puerto Vallarta, no litoral mexicano do Pacífico, onde acontece mais um capítulo da integração latino-americana. É a primeira cúpula que coloca junto líderes do Mercosul e da Aliança do Pacífico para tratar de temas que podem ajudar a aumentar tanto as trocas comerciais quanto os fluxos de investimento na região. O Mercosul reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Já a Aliança do Pacífico, México, Colômbia, Chile e Peru. Juntos, esses países produzem mais de 90% do PIB e dos fluxos de investimento na América Latina e no Caribe. Neles vive 80% da população latino-americana, um mercado de 470 milhões de pessoas. Mas comércio entre os países poderia gerar mais riqueza para todos. É o que pensa César. Ele acha que mais trocas podem trazer mais oportunidades de emprego para todos os latino-americanos. O fato concreto da cúpula foi o plano de ação conjunta entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul para incentivar a integração contra o protecionismo. Os líderes também aproveitaram o encontro para discutir temas de interesse comum. Foi o que ocorreu entre o presidente Michel Temer e o presidente mexicano Henrique Pena Nieto. Eles discutiram o aumento das trocas comerciais e a flexibilização das barreiras. Logo depois da reunião, conversaram com a imprensa. Hemos venido avançando e profundizando a relação em vários temas. E um muito particularmente é no âmbito comercial. Em a parte econômica, esperemos avançar nas próximas semanas realmente sobre o acordo de complementariedade econômica que nos permite realmente intensificar o volume de comercio que fazemos entre ambos países. E nos mantenemos obviamente em uma grande afinidade de ordem político, sobre todo em temas que têm que ver com a região. E realmente nos distingue hoje com sua presença, sobre todo em este primeiro encontro de o que é o Mercosul e os países que a integram e a Aliança do Pacífico. Esta reunião tendrá lugar no dia de amanhã e nos dá muito gosto de ter ela aqui em nosso país. Bem-vindo, senhor presidente, e bem-vindo a a prensa que a acompanha. Muito obrigado. E o deixo aqui dialogando já em português. Como puderam perceber, a conversa com o presidente do México foi muito oportuna e ela é uma sequência de uma reunião que nós fizemos em Lima, no Peru, na Cúpula das Américas, quando conversei muito com o presidente Penha Neto e com o presidente Piera e outros da Aliança do Pacífico para que pudéssemos chegar a uma declaração conjunta, Mercosul e Aliança do Pacífico. E, além disso, as relações México-Brasil, que já são mais do que razoáveis, estão sendo intensificadas por essa conversa que nós estamos tendo, especialmente no tocante às relações comerciais. O ministro da Economia e o nosso ministro da Indústria e Comércio já conversaram bastante no passado e ficaram de conversar mais ainda para aumentar as exportações e importações. De concreto, presidente, o que foi acertado hoje com o presidente Penha Neto? A possibilidade de, por exemplo, vou dar um exemplo do caso do feijão, que o México quer exportar para o Brasil e nós queremos exportar arroz. Nós tratamos desse tema. Ele deixou isso para agosto, de modo que os ministros da Economia e do nosso Comércio conversarão sobre isso. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos uma cota de frangos para o México de 300 mil toneladas, ano. E eu pedi que eles examinassem a possibilidade de aumentar essa cota, já que nós estamos atingindo esta cota no presente momento. Então, também esta matéria ficou de ser examinada. Isso na relação Brasil-México. Em muitos casos, uma boa conversa pode ajudar a reverter uma barreira que não tem nem mais sentido. Você tem uma diversidade de barreiras, algumas esquecidas ao longo do tempo, barreiras criadas nos anos 80 por motivos que hoje não existem mais e continuam. Então, nos encontros dos governantes, esses temas podem voltar à pauta e, obviamente, com isso você viabiliza mercados importantes para os produtos brasileiros. Tanto o México quanto a África do Sul têm necessidades de importação de produtos que nós temos facilidade de produzir e com uma eficiência e com uma qualidade que se destaca no mundo inteiro. E, às vezes, a restrição que existe é uma restrição de desinformação ou de falta de uma iniciativa de evoluir na melhoria das relações de comércio. Mesmo a décima reunião de Cúpula do BRIC estendo como tema principal a África e a Quarta Revolução Industrial, baseada no mundo digital, a aposta no livre comércio contra o protecionismo foi o pano de fundo do encontro. Mas antes de falarmos desta reunião específica do BRICS, que teve a primeira reunião de presidentes em 2009, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do grupo. Brasil, Rússia, Índia e China iniciaram uma coordenação informal durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2006. A ideia era unir quatro países de economias emergentes e de importância crescente no cenário mundial, em busca de parcerias comerciais e científicas, além da atuação conjunta em temas de interesse internacional. Em 2009, o grupo, chamado pelo mercado de BRICS, teve sua primeira cúpula de chefes de Estado, que desde então acontece anualmente. Em 2011, se torna BRICS, com adesão da África do Sul. Hoje, os cinco países trabalham juntos na coordenação de questões econômicas, comerciais e financeiras, assuntos políticos, ambientais e de desenvolvimento. Também realizam projetos de cooperação em áreas como ciência e tecnologia, saúde, igualdade de gênero e energia. E ainda contam com um banco próprio e um fundo de reservas. Entre os resultados concretos desta décima reunião de cúpula do BRICS, estão dois acordos de cooperação nos setores de meio ambiente e aviação. Os presidentes dos países do grupo também decidiram abrir uma nova sede regional do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, em São Paulo. Vamos acompanhar na reportagem de Luana Karen. Um mundo sem barreiras, em que as distâncias geográficas já não são mais relevantes para a interação e integração dos povos. Esse é o mundo da quarta revolução industrial, principal tema da décima edição da cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS. O presidente da China, Xi Jinping, falou da importância da conexão entre as pessoas. Vladimir Putin, presidente da Rússia, destacou as vantagens da economia digital, como a redução de custos e o aumento da eficiência e da produtividade. O presidente Michel Temer citou o BRICS como espaço privilegiado para enfrentar os desafios trazidos pela quarta revolução industrial. O fundamental é que estejamos continuamente atualizados diante de uma realidade em permanente mutação. E aqui, naturalmente, os recursos humanos são decisivos. Profissionais, empreendedores, pesquisadores, estudantes, formuladores de políticas públicas, todos temos que estar preparados para um mundo mais veloz e mais flexível. Um mundo no qual o ativo maior de um país é a capacidade de seus cidadãos de assimilarem conhecimentos e articulá-los de forma pertinente, ágil e criativa. Com a quarta revolução industrial, é essa capacidade que traz vantagens competitivas em ciência, tecnologia e inovação. É essa capacidade que traz crescimento sustentado e empregos de qualidade. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ser importante colocar as pessoas e os valores humanos no centro do progresso. Já o presidente sul-africano, Sirio Ramaphosa, citou as características culturais e esportivas que unem os membros do BRICS. A cúpula resultou na assinatura de um acordo de cooperação em meio ambiente e em outro de aviação regional, este último proposto pelo Brasil. A ideia é trocar experiências para a estruturação de uma malha aérea mais eficiente dentro de cada país. Com dimensões continentais, os cinco países do BRICS respondem por 26% da área total do planeta Terra. Concluo que acho que foi muito útil a nossa presença aqui, especialmente esta reunião do BRICS. De todas aquelas que eu participei, eu penso que esta foi a mais produtiva de todas. Um outro acordo assinado prevê a instalação de uma sede regional do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, em São Paulo. A unidade cuidará dos negócios do banco nas Américas. Brasília também vai receber um escritório do NDB. O Banco do BRICS foi criado há quatro anos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A ideia é complementar as opções de financiamento existentes para promover o desenvolvimento e o crescimento global. A cúpula em Joanesburgo também lembrou os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, líder político e primeiro presidente negro da África do Sul. A declaração de Joanesburgo traz o reconhecimento dos valores, princípios e da dedicação de Mandela a serviço da humanidade e da contribuição dele para a democracia e a promoção da paz no mundo. Entre as homenagens a Mandela, os presidentes imprimiram as mãos em blocos de concreto, como forma de deixar uma mensagem ao futuro. Os blocos ficarão expostos no Museu de Maropeng, que fica num sítio arqueológico a 50 quilômetros de Joanesburgo, conhecido como o Berço da Humanidade, pois é lá onde foram encontrados alguns dos fósseis de hominídeos mais antigos do planeta. Após o encontro de chefes de Estado e governo, o presidente Temer se reuniu de forma privada com o presidente da África do Sul e fez também um balanço sobre a cúpula. Nós tratamos o incremento das relações, não apenas comerciais, que aumentou muito, aumentou o ciclo, quase 30%, 17%, perdão, 17%, entre 2016 e 2017. Com 10 reuniões de cúpula desde 2009, o BRICS se consolidou no cenário internacional, ganhou força e projeção, reúne países continentais, grandes populações e cinco economias que estão no G20, grupo das nações mais ricas do mundo. Para os especialistas, o BRICS representa um caminho de desenvolvimento no século XXI. O que é interessante aí é pensar no médio e longo prazo, na construção coletiva de uma instância de decisão internacional que já está consolidada e que se instrumentaliza de forma potente para viabilizar uma expansão do comércio e do interesse dos países. E não é só o comércio, também os investimentos estruturantes que são importantes. A China tem uma reserva internacional muito grande, que precisa desovar, que precisa então investir em outros países, seja levando suas empresas, seja em investimentos em infraestrutura, obviamente dentro dos interesses, das necessidades dele. Então, uma saída para o Pacífico, por exemplo, pensando no Brasil, seria um investimento de alto interesse da China, seja uma ferrovia, seja do ponto de vista do transporte, o que for mais viável, certamente seria um investimento de interesse da China. O BRICS é uma grande descoberta, é um núcleo dentro dos países de desenvolvimento com um grande potencial de crescimento. Eles representam em conjunto cerca de quase a metade da população mundial, em torno de uns 3 bilhões de habitantes, contando Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E representam alguma coisa em torno de um terço a um quarto da economia também mundial do planeta. Então, é um bloco que tem um potencial muito grande. De maneira fundamental, o protecionismo acaba sendo uma reação natural ao processo de guerra comercial. E cabe a um país como o Brasil e alguns dos seus parceiros comerciais construírem mecanismos e anteparos que permitam apostar no livre comércio. Porque quanto mais livre, quanto mais aberto é o comércio internacional, melhor as partes envolvidas nesse processo podem gerar riqueza e a partir daí construir prosperidade para os seus próprios povos. Não foram só as relações comerciais e o livre comércio que pautaram a participação do Brasil em encontros internacionais no mês passado. A cultura e a valorização da língua portuguesa também estiveram na agenda. Ocorreu a 12ª reunião de cúpula de chefes de Estado e de governo da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Cabo Verde, na África. Vamos conhecer agora um pouco da história e dos objetivos da CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, foi criada em julho de 1996 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, após alcançar independência, o Estado de Timor-Leste também aderiu à CPLP. E em 2014, a Guiné-Equatorial tornou-se o nono membro pleno após um minucioso processo de adesão. Entre os objetivos da organização estão a execução de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa, o alcance de consensos político-diplomáticos entre os países membros para o reforço da presença no cenário internacional e a cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social. Nesta reunião de cúpula da CPLP, o Brasil passou a presidência para Cabo Verde, que vai coordenar a comunidade nos próximos dois anos. Promover o desenvolvimento e a integração das pessoas são os objetivos da CPLP daqui para frente. São nove países e 270 milhões de habitantes, que têm em comum, além da língua, a meta de construir sociedades mais prósperas e justas. O repórter João Pedro Neto acompanhou o encontro. Na sessão de abertura da 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, o presidente Michel Temer fez um balanço dos últimos dois anos, período em que o Brasil esteve à frente do grupo. Em seguida, transferiu a presidência rotativa da comunidade para Cabo Verde, que cedia a conferência este ano. Para Temer, o grupo avançou na cooperação em várias áreas. Por exemplo, na área da segurança alimentar e nutricional, nós reforçamos a articulação de políticas da CPLP. E isto tudo, meus senhores e minhas senhoras, com ampla participação das universidades e também do setor privado, enfim, da sociedade como um todo. A diversidade cultural e humana e a riqueza da língua portuguesa também foram destaque na abertura. Na cidade de Salvador, na Bahia, nós anunciamos a criação de um prêmio, o Prêmio Monteiro Lobato, que é um grande escritor brasileiro, para a infância e juventude. Organizamos países, exposições itinerantes, nos países lusófonos, no Museu da Língua Portuguesa, situado em São Paulo. E tenho esta tarde a satisfação de anunciar, e anuncio com muito gosto, que o Brasil está licenciando para todos os países da CPLP 30 horas de conteúdo audiovisual da nossa empresa Brasil Comunicação. No período em que esteve na coordenação da CPLP, o Brasil definiu como tema a Agenda 2030 das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável, aproximando a pauta da comunidade à agenda global. Agora, a Cabo Verde escolheu o tema, a cultura, as pessoas e os oceanos. E, segundo o presidente do país africano, Jorge Carlos Fonseca, facilitar a circulação de pessoas entre os países membros é um dos desafios do grupo. A mobilidade plena no nosso espaço constitui um dos desafios maiores da CPLP. A tarefa, sabemos-la, difícil, muito difícil. No entanto, o nosso desejo é tudo fazer para que um dia possamos, livremente, deslocar-nos neste espaço que é comum. E esta integração tem que respeitar o atual nível de desenvolvimento de cada um dos países que formam a CPLP, que tem 22 anos de história. A CPLP é um componente importante das relações internacionais do Brasil. Primeiro, porque, de um lado, ela permite que a gente consiga construir um diálogo com outros entes que têm um passado comum, que é esse laço da lusofonia e da colonização portuguesa, mas a partir de uma lógica nova, que é uma lógica de construção, de cooperação e de objetivos para o desenvolvimento. Como foi muito bem citado, durante a presidência brasileira, um foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora, na próxima presidência, um foco na integração. Os desafios, em termos de construção de uma comunidade mais robusta, são enormes, obviamente, porque isso é um processo caro. Contudo, em termos de relações internacionais, não se pode descartar o fato de que é um foro importante para o desenvolvimento de uma inserção internacional mais positiva. Não só do Brasil, como de todos os entes que são parte do processo. Porque, de fato, o que nós temos aí? A necessidade de construção de uma melhor interlocução entre os membros do que é essa lusofonia em termos de defesa de interesses comuns. E aí nós podemos dizer que todos os entes que estão inseridos na comunidade têm, por exemplo, como objetivo comum a geração de desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. E, em específico, alguns entes mais do que outros, a superação da pobreza. Música Música Música